Fala galera, Daniel Tavis aqui para mais um vídeo no Vidas Enfrentas, hoje com Fashion Police Squad. Game aí de FPS totalmente diferentão, então bora aí conhecer. Mesmo neste momento, a nossa cidade fashionable está sob assalto. Baggy pants, dull suits, sightings of socks with sandals. A message needs to be sent, and it needs to be sent in style. Time to serve some good old-fashioned justice. Tis que, tis que... Tis que... Tis que... Tis que... Tis que... O nosso alvo está aqui na frente E aqui a gente não está para matar as pessoas A gente tem que deixar elas fecham Aí, agora ele está com um turno da hora Glamouroso, é isso aí rapaz Cara, a velocidade do jogo é tipo o Doom clássico Bem rápido Não é clássico não, porque o Doom ainda é muito rápido Legal, mano Os caras ficam dançando Oh, achei um coquetel Onde está os outros? Ixi, aqui está cheio Cheio de gente brega Estou doido ali em cima do OV Isso aí O objetivo Investigue O que? Brasil Rimbo? Mais um coquetel Aqui, ó Faltou a tesoura vermelha Para cortar Por que tem que ser a tesoura vermelha Não pode ser uma tesoura de qualquer coisa Estraia a cor do negócio aqui Boa Boa Agora eu posso dar sete tiros, né Aí, a tesoura vermelha aqui Que jogo doido, rapaziada Cadê? Ah, está ali Só pode ser dos hidrantes que eu tiro aquela cor lá Não pode ser de mais nada Nossa Nossa Foi? Foi? Foi Ao invés de ser chave vermelha Os caras me tacaram uma Uma fita vermelha Uma fita vermelha Mais um Pode pegar de você não? Não Opa Eita Que veio Suspeito Meu Deus Meu Deus Meu Deus Qual é, cara? O que você vai fazer? Queijo Ah tá Eu não tenho que atirar nele Eu tenho que tirar o excesso de cor dele Então nem todo inimigo eu tenho que atacar. Essa aí é a galera que peca pelo excesso. Ih, marido, de onde você veio? Ei, mano! Nunca pula ali. Fácil. Seguimos em frente. Prr! Os caras aparecem do nada, mano. Aí, ó. Rapidão matar os maluco. Vamos lá. Todo mundo já foi. Quantidade de criminosos ali na frente. Perda pra cima pra ativar. Feb Slap Power. Boa! Mecadinho! Boa! Pai todo mundo? Isso aí Os tapão na cara Pra galera aprender a se vestir, rapaz Novo objetivo Missão completa Meu Deus Meu Deus Bom, tá aí a primeira missão de Fashion Police Squad Um vídeo de FPS Achei legal, divertido, introduzindo aí pra vocês Provavelmente eu vou trazer mais vídeos deles Mais pra frente, inclusive uma review Vocês viram aí que tem Mais coisa pra fazer no jogo Tipo segredos ali, que eu não encontrei quando eu joguei aqui Mas é isso aí, se você curtiu o vídeo Não esquece de curtir, compartilhar E se inscrever aqui no canal Nos vemos no próximo vídeo e até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Música